Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Cidadania. Educar e brincar são as bases de estímulo para o desenvolvimento da criança e do adolescente. Pensando nisso, uma ONG aqui da região metropolitana criou jogos para mexer com a lógica dos pequenos cidadãos. Com consciência ambiental e uma preparação para um futuro com mais acessibilidade, essas crianças crescem se divertindo e preocupadas com o planeta do amanhã. Para falar sobre esse interessante trabalho, recebemos no programa de hoje o integrante da ONG Embrião e jogador de xadrez, Alain Toretti, e também o empreendedor social Josué Cardoso Aguiar. Aqui comigo também é a minha colega Mariana Baierle, que vai participar do programa. Boa noite, Mariana. Muito boa noite, Carlos. Boa noite aos nossos convidados e boa noite você de casa. Sempre no início do programa a gente lembra, você pode acompanhar todos os assuntos do nosso programa através da nossa página na internet. É o facebook.com.br Ali você acompanha as nossas pautas, sugere temas para o nosso programa e curte a nossa página e fica por dentro de todas as novidades. Aguardamos a sua participação. Josué, Alain, muito obrigado pela presença de vocês no Cidadania. Nosso estúdio hoje está bastante movimentado. A gente está com umas peças de xadrez aqui para exemplificar. Eu quero que tu comece falando sobre o trabalho da ONG Embrião. Como é que vocês fazem esse trabalho de consciência ambiental e também de acessibilidade? Primeiro eu quero agradecer, Carlos, a vocês, o pessoal da TV, pelo convite de a gente poder falar um pouquinho desse trabalho que começou já há 15 anos, que foi preocupado com o meio ambiente que surgiu esse trabalho. A gente usou o xadrez como uma ferramenta para despertar nas crianças essa preocupação que tem, que o nosso planeta está se destruindo, literalmente. E a gente usou o xadrez primeiro para fazer as peças gigantes e para trocar também por pilhas usadas umas pecinhas de xadrez que a gente fazia de gesso e faz ainda. E a gente começou com isso a trabalhar muito essa questão ambiental. E a gente tem se espalhado no estado aqui em várias cidades, que a gente já tem um projeto. Começamos em Alvorada e já está em Petrolina, já tem pessoal multiplicando esse projeto, Juazeiro, Simões Filhos. No Nordeste já tem três cidades que multiplicou esse trabalho. Já estão servindo de exemplo para outras cidades. Esse ano a FIDE também, que é a Federação Internacional de Xadrez, acolheu como um projeto social e pretende também em algumas cidades, aqui no Brasil, também fazer com que isso seja uma ferramenta para trabalhar a educação ambiental. Eu queria aproveitar e perguntar para o Alain. Alain, como é que tu começou a participar da ONG, tu vem jogando xadrez, como é que é o teu envolvimento? Tudo começou pelo xadrez há cinco anos atrás. Depois de um ano a gente viu que teve, começou a ver que tinha uns passeios ciclísticos de bicicletas. Daí eu, estava eu, minha truma de deficiente lá de Alvorada, o José estava junto, ele, a Janete, a esposa dele. Daí eu peguei, a gente pensou, né, por que é que o deficiente não pode participar do passeios ciclísticos? Daí eu elaborei, o José e a esposa dele, a Janete, que é a presidente da Embrião, elaboraram a ODKV. Além desse trabalho, então, do xadrez, existem outros trabalhos também, né, José? Existe, a gente tem várias oficinas, né? A gente está com algumas imagens, por exemplo, das bicicletas agora, né? Antes a gente estava com imagens do xadrez. A gente faz, o Adalberto Fortes, que é um rapaz que trabalha com as bicicletas lá, ele faz um trabalho bonito, sim, com as bicicletas para cadeirantes também, muletantes. E essa bicicleta para cego, que eu estava vendo nas imagens ali, nós temos bicicletas aqui que já foram copiadas em São C.P., Barra do Ribeiro, Santo Antônio, Venã e Soares, Canoas, quer dizer, a gente está bem divulgada, né? E com esse trabalho que vocês estão fazendo, assim, de acessibilidade, é muito importante, porque a nossa ideia é que as pessoas, as associações de cegos, acessem, né? A gente vá lá, ajudar, não sei, é o maior prazer de estar contribuindo. E como funciona o trabalho da ONG? As pessoas, os alunos vão até a ONG, a ONG vai até as escolas, até a comunidade, como é que é essa relação com a sociedade? Em Alvorada a gente tem uma sedezinha precária lá, assim, né? Mas temos uma sedezinha onde a gente faz torneios, faz algumas agendas lá. E atendemos nas escolas também, os nossos instrutores vão na escola quando a gente tem convênio. Quando a gente tem convênio, já há oito anos, a gente já tem convênios com o município de Alvorada. Nove já, com esse novo governo, a gente já começou um convênio. Estamos vendo a possibilidade também de renovar esse ano, né? Já mandamos criança, por exemplo, para Caldas Novas, disputar a etapa... Natal também. Natal também, obrigada, Alain. Então a gente já tem bastante formação esportiva, profissional nisso. Esses aí serão grandes enxadristas no futuro, com certeza. E um grande cidadão, né? Porque o xadreço também prepara. Falando especificamente do xadreço, como é que funciona para as peças, a elaboração das peças desse material? A papietagem é uma técnica chinesa, né? Porque os chineses inventaram o papel, depois inventaram a papietagem. E durante 500 anos atrás, eles vendiam muito papel de parede para a Europa e para a Ásia. Isso os chineses faziam. E com a evolução da construção civil, a papietagem foi ficando em desuso, né? Então aí os nossos avós que recuperaram isso com os grudes, né? Que faziam pandorga, esses negócios. Nós recuperamos porque nós perdemos uma peça do molde que a gente tem de plástico e a gente inventou daí a papietagem para substituir essa peça. E aí não paramos mais. Aí a gente construiu uma oficina que já se espalhou por todo o Brasil, como eu falei anterior. A FIDE já quer multiplicar isso, né? Para nós é gratificante porque é prazeroso as crianças aprenderem uma técnica, aprender a questão da consciência ambiental e valorizar o xadrez, que é um esporte que, infelizmente, os governos ainda não viram, mas o xadrez é o esporte que tem o menor custo, rendimento. E tem pesquisa já que mostra isso, que ele rende até 23% na educação. Ele não ajuda só na matemática, ajuda em toda disciplina porque a essência do xadrez é a concentração. Alô, como é que começou o teu envolvimento com o xadrez? Ah, começou pela ONG Embrião, em Josué. A gente estava numa coluna de férias na praia, daí teve, com a minha turma de deficiente visual, né, que a gente tem lá em Alvorada, daí o José foi com um xadrez gigante pra praia que a gente estava. Daí a gente se encontrou lá e ele deu uma oficina lá de xadrez. E daí eu comecei a gostar, entendeu? Daí fui jogando, treinando, treinando, comecei a jogar torneio e tá sendo bom. Há quanto tempo que tu já participa desses torneios? Quatro anos e meio. Quer dizer, nossa, já tá praticando bastante. Sim, é, treinando. Já ganhou algum prêmio? Já, já ganhei sete troféus. Nossa, tá dedicado então. É, tem que estar. Como é que é esse desenvolvimento? Cada vez tem um novo desafio, novos torneios? Ah, no começo dá um frio na barriga, mas é bom. A gente tem um exemplo, assim, de gergo, por exemplo, né, que é para as crianças. Tem uma menina lá que é a Andressa, na época ela tinha nove anos, ela jogou com um grupo de meninas de 24 crianças. Ficou em quarto lugar. Em quarto lugar. E isso pra nós é... Gratificante. Gratificante. Gratificante.